Assim como esse, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Não. Cesar, com fé no pé, gol do Vasco! Sabe de quem? Bruno, Cesar, é o nome da emoção! Não tomou muita distância, o goleiro Jefferson Paulino tocou nela. Mas a bola foi mover de mãozinho no fundo da rede do bambu. Sete no segundo tempo. Bruno Cesar, querendo ouvir, né? Muita falação, é Bruno? É gol do Vasco que amplia a sua vantagem, o segundo dele no com o Jefferson Paulino. Rapaz, e o Jairinho domina. O Lessa vai passando. Ele tentou jogar na linda, a bola pro Jason, cruzando o começo, o Lessa caia a segunda. No bambu! Sabe de quem? Iaia Banhoro! É o nome da emoção! Jefferson Paulino tem que levar um 70% do gol! Botou a bola na esquerda. Aí, bancou o Jairinho. Linda agora pro Jason. O Anderson Lessa caiu, ficou na expectativa de pênalti. Mas a bola passa por ele! Iaia Banhoro chega e manda pro fundo da rede de Cruz Maldino aos 11. Tudo igual no Maracanã. Iaia Banhoro é o segundo dele no campeonato. E o bambu chega ao gol de empate alto contínuo pelo Cáceres. O Maracanã paraguai levantou para o Bruno Cesar. Encostou o Felipe na marcação. Sempre estima o tributo, lindo coque. Cáceres vai para o gol e é sacerdote! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Sabe de quem? Ian Sassi! É o nome da emoção! O drible seco do Anderson! Recebe do Cáceres. Agora, tirou pra dançar. De canhota, estufa a rede do bambu aos 15 minutos. Ian Sassi! Entrou contestado. Pede pra ouvir. Cai nos braços dos companheiros. E deixa o Vasco mais próximo da decisão do Campeonato Carioca. Bruno Cesar tem experiência, tem técnica. Bruno bateu! Gol! É do Vasco! Na entrada da grande área, faz o toque pro Jason na linha de fundo. Anderson caiu ali. Iaiá! Gol! É do Bangu! Iaiá banhouro! O Bangu empata logo depois do gol do Vasco. Revolução pro Raul, a bola vem atrás. Ian Sassi! Ajeitou! E abateu! Gol! É do Vasco! Valentim se ajoelha na comemoração! Agradece demais! Ele apostou em Ian Sassi! E o Vasco está na frente de novo! Virtualmente na final. Bruno Cesar está na bola. Apontou, atirou, guardou! Gol! Gol! Do Vasco! Do Vasco! Do Vasco! O trem bala da colina me alucina! Apaixonante Vasco! Bota o pé na finalíssima do campeonato! Esse é o Vascão! Eu me amarro de montão! Vamos vibrar, meu povo! Vamos vibrar, meu povo! Vamos vibrar, meu povo! Vamos vibrar, meu povo! A gente vai balançar! Vai calançar! Sou Vasco da cana, meu Deus! Rala, 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 bambuzão! Barato, bom, barato, bom! Lá do Vascão é o trem bala da colina que alucina o Torucome no Maraca e o placar agora diz... Vasco! O Vascão com emoção de montão! Um Bruno Cesar! Zero! O campo de ataque, o Bangu não tem mais o que defender! O Vasco joga pelo empate, está ganhando o jogo! Jairinho caminhou! Vai para a entrada da grande área, deu para o Anderson, o Messi cruzou na área e dá a bola pelo Bangu, o Zagardo! Gol! Gol! Banho do Bangu, Iaiá Banho do Bangu, Iaiá Banho do Bangu, o garotaço de Burkina Passu, o africano Iaiá Banho do Bangu, escura no segundo pau, empata o jogo! Aos 11 minutos, 4 minutos após levar o primeiro gol, empata o Bangu de novo no Maraca! É do Bangu Zão, galera! Rala, 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 Vascão! Baratubão, baratubão do Bangu Zão, o Corucome no Maraca, o placar agora diz... Vascão! Vascão da Gama ainda vai bem, obrigado porque o placar serve, Vascão! Também um! O Vasco vai para ataque, bola na área, Iaiá, limpou! E a chance é do Vasco, Iaiá Sassa, ponta ativa, guardou! Gol! Vasco! Gol do Vasco, do Vasco, do Vasco! Já Sasse! Um fuzilamento de dentro da área! Que delícia amarrar o gol da vitória do Vascão, Iaiá Sassa, camisa 20, o trem-bala da Colina Melancina! Vamos vibrar, meu povo! Vamos vibrar, meu povo! É gol, é gol! A bem de vai balançar, vai balançar! Sou Vasco da Gama, meu bem! Campeão, meu bem! Rala, 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 banguzão, baratubão, baratubão! É do Vasco que foi na coragem, foi na raça, pro almeirante, a coragem, elei! O Corocomi no Maraca, o placarador adora de... Vasco! Vai bem, obrigado, Vasco, dois! Dois! Vamos! Então, com a classificação do Vasco, do no certo a perna, a canhota bateu, tá dentro! Que alívio, cara! Gol! É do Vasco, galera! Bruno Ceta! Bruno Ceta! Bruno Ceta, camisa número 10! Perna ganhosa, cobrando o pênalti! O Jefferson ainda toca na bola! Mas não entra no canto, no fundo da rede do bambu! Bruno Ceta, vai explodir a torcida vascaína em todo o Brasil! Bruno Ceta, coloca o Vasco próximo na final! Bruno Ceta, bate, bate, bate no peito e diz assim, ó! Eu sou o Vascão, galera! Bruno Ceta, aos 7 minutos do segundo tempo, coloca no placar da transa! Vasco! Vascão na gama 1! Bangu! Bangu 0! O detalhe do gol, Lucas Machado! O time do Bangu, pela meia canhota, vai o Jairinho, entrado na área, passou o Jason pedindo! Jairinho segurou agora para o Jason, vindo de fundo, vem cruzamento! O Gó que tá dentro! Tá vindo o Bangu! GOOOOO! E do Bangu, galera! E aí, apanho ouro! E contra-ataque de Manuel! Contra-ataque espetacular! Do goleirão Jefferson, a bola pelo lado esquerdo! O Jairinho na jogada! Peligro de Enzo, o cruzamento no segundo palma, passou pelo Anderson Letta! E aí, apanho ouro! Estupa a rede do Vasco! Tá vivo na parada do Bangu! Vai explodir! Toda a galera nasceu no oeste do Rio! E aí, e aí, e aí, e aí, apanho ouro! Bate! Bate! Bate no peito e diz assim, ó! Eu sou o Bangu, galera! E aí, e aí, apanho ouro! Empata para o Bangu, são da massa! E aí, apanho ouro! Coloca no placar da transa! Bangu! Bangu! Vasco! Vascão na gama também, o Lucas Machado e o detalhe do gol! Abre jogada para Cáceres, lá do direito! Ele tenta o lançamento agora pela ponta direita de ataque, vai lá o Bruno César! Quase na linha de fundo, boa jogada Cáceres! Deve agora para Ian Sassi, dominou! Vai bater para o gol, bateu! Deu dentro! Deu dentro! Deu dentro! É do Vasco! Galera! Ian Sassi! Ian Sassi! O Vasco, meu parceiro! O Vasco está na frente de novo! Que boa jogada, segue em fim! Uma boa jogada do Vasco! Cáceres, Bruno César, Cáceres! E o Ian Sassi chegando de trás, dominou perna, canhota na bola, fuzila e estupra! A rede do Bambu! O Vasco! Faz a festa torcida das caídas em todo o Brasil! O Vasco! Explode a galera do Vasco no Paraca! Ian Sassi! Bate! O Vasco! Bate! Bate no peito e diz assim, ó! Eu sou o Vasco, galera! O Vasco! Pera a final! Ian Sassi! Coloca no placar da transa! O Vasco! O Vasco na gama 2! Bambu! Bambu! O detalhe do gol, Lucas Machado! O maior cor do César! Caneta esquerda, atirou e entrou! Gol! Do Vasco na gama! Bru! Bru! Bruno César aos 7 do segundo tempo! Aprenda a cortar! Agora, gente! Agora! Vasco! 1! Bambu! Zero! É correto! É correto! É só o que tem! Vasco! Vasco! E aí, cê! Cássio André, Daniel e Luiz, Evandro Paiva, 9 e César! Vem pra direita, cruzou e atirou! E entrou! Gol! Do Bangu, Iaia Banho ouro, Iaia Banho ouro com a camisa 8 empata, no cruzamento da esquerda, passou por todo mundo na pequena área, Iaia Banho ouro botou no barbante, 11, 11 minutos do segundo tempo, empata o Bangu, e agora... Um, também um, e o verdadeiro, lá vem pela direita, com o Cáceres tocando na ponta direita, para a descida do Bruno César, protegeu a bola, girou, trabalhou, devolveu, é para cá, Cáceres atrasou, vai emendar, dominou na primeira, tirou, Iaia Sassi entrou... Vasco! 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 Dois, um... Vasco! 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 Paulino, sem chance A torcida do Vasco Faz a festa, deu onda Deu onda na galera do Vascão Fernandinha Pisote, o gol Que vai botando o Vasco ainda Mais na final do campeonato Carioca Acelera a jogada pelo lado esquerdo É Jairinho quem vai levando Tem a ultrapassagem, Jairinho Fez bem o corte, pro Jason vai marcar Deu onda Bangu Gol Bangu É É do Bangu E aí a Banhoro Camisa número 8 Uma bola cruzada Pelo de Aston E aí a Banhoro Chegou arrematando Botando pro fundo da rede Pra empatar tudo Pra deixar tudo igual Pra dar onda na galera do Bangu Agora no placar Vasco Um Bangu Também um Simone Saltiel Não deu nem tempo Da galera do Vasco Fazer a festa Aos 10 minutinhos E aí a Banhoro Empata Tudo aqui no Maraca Do Bangu E vem o Vasco De novo Pelo lado direito É Bruno Cesar Quem recebe Tem a marcação Ali em cima dele Consegue Bom toque ali pro Raul Tá bem dentro da área Vai driblando todo mundo Vai marcar Cadê o Onda? De Vasco Gol É do Vasco E ancha-se camisa Número 20 Recebeu dentro da área Vintou um Vintou dois Jogou pro fundo da rede Botou o Vascão De novo na frente Deu onda na galera do Vascão É o segundo gol do Vasco Pra agitar a galera Cruz Maltina Pra incendiar Essa segunda semifinal Do campeonato carioca O placar agora tá sim Vasco Dois Bangu Um Fernandinha Pizzotti O que teve de morno aí pro Vasco Primeiro tempo Agora no segundo Veio pra dar onda na galera O Vasco Cesar Vai pra cobrança Caminhou Perno esquerda Na bola do Andor Bruno Vasco Bruno Cesar Bruno Cesar Gol É do Vasco É do Vasco É do Vasco Bruno Cesar Cobrança arrasante Canto esquerdo Não tem nada a ver com isso Converte Camisa 10 do Vasco Mandou bem Mandou Pro placar Da SRZD Da SRZD também Agora ombro no Cesar Camisa 10 de pênalti Bangu Zero Você viu Pergunta Da ativa ou da reserva Seja sócio Da AMIRJ Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro Vai no lado do Bangu Vai no lado do Bangu Cruzamento na esquerda Mandou Bem o Bangu Gool Do Bangu Do Bangu Do Bangu É do Bangu Uma puxada de contra-ataque rápida Logo após a reposição do goleiro O Jairinho se mandou Entregou a bola ao Jason Já na grande área ele cruza A bola passa a rasteira O Toro da pequena área Passa pelo Anderson nessa Yaya Banhoro Yaya Banhoro O jogador africano empata o jogo no Maraca Um placar que talvez seja O que mais defina a justiça Do que tenha sido o jogo até agora Yaya Banhoro Tudo igual no Maraca Tudo igual na semifinal Do campeonato carioca O Bangu empata o jogo Jogados 11 11 11 minutos Yaya Banhoro Camisa 8 Mandou bem Mandou pro placar da SRZD também Vasco Tem um Bruno César Bangu agora também um Yaya Banhoro Em velocidade máxima E pergou Vasco Vascão da gama um Bruno César De pênalti Você está ouvindo a rádio SRZD Olha o Yansassi na grande área Limpou Troce pra canhota Mandou Vem o Vasco Yansassi Gol É do Vasco É do Vasco É do Vasco Yansassi 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 Camisa 20 Ele recebe na área Traz pra canhota em fileira E solta uma bomba na altura da marca do pênalti Pra estufar a rede do goleiro Jefferson Que nada Absolutamente nada poderia fazer O Vasco da gama está na frente de novo Yansassi Camisa número 20 Mandou bem Mandou pro placar da SRZD também Vascão da gama Agora dois Bruno César De pênalti Yansassi Bangu um Pergou O de Maracanã Caminhou devagarzinho Bruno César Partiu Bateu Faturo Gol No Vasco Bruno César Cobrando pênalti No cantinho esquerdo O goleiro pulou Procanto certo E quase defendeu Bruno César Bruno César Camisa número 10 Abriu o marcador Tira o Vasco No suporte Tira o Vasco Da pressão aqui no maraca Bruno César De pênalti de canhota Ele bateu No cantinho esquerdo Do goleiro Que quase conseguiu defender Bruno César Abre o placar No pênalti Marcado pelo árbitro de vídeo Do Rodrigo Lobão Em cima do Lucas Mineiro Que teve a camisa puxada Bruno César Bruno César Explode Vasco Ao sete Bruno César Camisa Vascão Vamos ao zero O Bangu não desiste Não entrega os pontos Vem correndo pela ponta esquerda Anderson Essa fechando Jair manobrou Rolou pra Jason Peretro Pode empatar Rolou pro Messa E vendada faturou GOOOOOOOL Do Bangu IAYA Manobrou IAYA Manobrou Estourando o cruzamento Do Jason Que veio rasteirinho É gol do Bangu IAYA Manobrou Camisa número oito Aos dez Dez minutos Do segundo tempo O Bangu Zão empata Aqui no Maracanã IAYA IAYA Camisa oito Explodiu a galera Contra-golfo E foi rápido Depois da defesa Do goleiro E o IAYA Manobrou Foi quem botou no fundo Explodindo a galera Explode Banguzão Explode Banguzão IAYA Bangu Vasco também IAYA Vasco dominando Subiu pela direita Raul Cáceres Virando pra Bruno César Pela ponta Ele vem tentando jogar Aperta a marcação Conseguiu Bruno roubou pra Raul Soltou pro Ian Sato Vai fazer Costurou Fomeu Vai ser Gol Aço GOOOOOOOL Aço 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 IAN SAC Lindo Drip Lindo Ajeitado Uma linda Conclusão De pé Concento Lá no ângulo IAN SAC Camisa Número 20 Explode Vasco Explode Vasco O IAN SAC E maturou E explodiu Essa cadeira Aqui do Maraca Aos 14 14 IAN SAC Numa linda Tabelinha Numa linda Jogada E Que golaço Vasco 2 Banguzão 1 Vai pra bola Perna esquerda Correu Bateu Que delícia GOOOOOOOL Playstation wi-como Em rian Adivinha 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 o Pram As es central do Teve Hav 하면서 a jogar dinheiro Castan G Kingdom Cezaca, a turma é boa, é da fusada, faz gol! Combrança de pênalti de Bruno César, rasteiro, perna esquerda, canto esperto do goleiro Jefferson, que foi na bola, mas não deu pra chegar, quando eram jogados em sete minutos de luta no segundo tempo, e no placar da rádio mais querida do Brasil, é Vasco, Vasco 1, Bruno César do Ateis, Bangu 0, deu ruim Bangu, deu ruim Bangu, que sofrência, que sofrência Bangu 0, Oh! Ligado! Para a informação, Jairinho, a tentativa feita, ela vai, ele fez a passagem, correu, tocou, posição legal, olha o cruzamento, olha o gol do Bangu, que delícia! Gol! Ele anulou, ele anulou, ele anulou, deu gol! Gol! Gol do Bangu! Gol do Bangu! Outra jogada esquisita, faz puxada do contra-ataque do Jairinho, a passagem do Neyson, o cruzamento feito, o cruzamento feito, a zaga do Vasco parou, o juiz ficou na dúvida, eu também, o bandeirinha do lado contrário correu para o meio campo, e o gol foi confirmado, e o gol foi confirmado, me pareceu o último a tocar na bola, foi o Anderson nessa, a sua confirmação, Rodrigo Ricardo! Gol! Gol!